Não precisa de observadores disfarçados. Parece que não está precisando de ninguém. Já encontrou um fresco do qual pudesse confiar? Já encontrou um fresco que confiasse em você? Phil, Phil, vai lá. Olha, quando o Jim pedir duplos, tal é simples, só entre nós, tá bem? Não precisa mudar a nota. Obrigado. Sabe, eu pensei que você não fosse. Amigo, todo mundo pergunta isso de cara. Você é, eu respondo. Para com isso, não vem com essa. Tá legal? Tá. Eu sou gamada numa mulata, meu irmão. Garotas, são o meu cenário. Ainda bem, mas não transou com a metade das gatas que já transi. Ah, isso não torna você mais homem, garoto. E esses são os fatos, mas a verdade nem sempre é a resposta. Porque acho que essas gatas são o máximo. E não as decepcionam. Porque realmente me animam. Olha aí, cara, olha bem pra mim. E vai saber. Elas têm coisa vindo contra que não são diferentes das que eu tenho. E talvez por isso é que sejamos tão unidos. Então, vamos lá. Amém. Então. E aí Obrigado.